Não parece que a maldade deste mundo está desaparecendo. Isso não muda desde antes de eu me tornar herói. Então, acho que isso quer dizer que eu não fiz diferença nenhuma. Sou o herói que sonhei me tornar. Mas qual é o problema? O que tem de errado comigo? Por que o meu coração está tão vazio? Se você ficar no meu caminho, aquela entrevista de emprego que fez hoje vai ser sua última. E eu acabei de me lembrar. Você se parece com o vilão que eu assistia num desenho. Quer saber? Quando eu era criança, eu queria ser um herói. Pra mim, pra me tornar um herói forte, mesmo se eu estivesse cuspindo sangue, eu nunca parava. Faça cem abdominais. Faça cem flexões. E cem agachamentos. E depois corra dez quilômetros. E planta ele todo o santo dia. Mesmo quando os meus braços faziam barulhos estranhos, eu continuava fazendo flexões. Um ano e meio depois, eu comecei a notar uma diferença. Eu tava careca. E eu tinha ficado mais forte. Os seres humanos são fortes, porque podem se transformar. Quem é esse cara final? Ele é todo tranquilo. Mas todos os meus instintos me enviam sinais de completo perigo. O que é esse cara final? Desgraçado! O que é você? Uma aberração? Como conseguiu ficar tão forte? Até que você é rápido. Quem é você? Sou um cara que é herói por diversão.